Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Existem canais que pagam muito mais do que outros em menos tempo. Eu tô falando assim de múltiplos dígitos de diferença. E tem canais que são mais fáceis de você criar e gerenciar sem você aparecer do que aparecendo. Você quer saber quais são esses canais? Fica comigo nesse vídeo que eu vou dar alguns exemplos aqui pra você já começar. Vamos lá. Fala, galera Trunks! Petra aqui pra mais um vídeo de YouTube, pra gente já ir aquecendo os motores pro desafio YouTube de dinheiro no bolso que vai acontecer dos dias 15 de março a 20 de março, às 8 da noite, de graça, ok? Totalmente de graça. Eu vou dar muito conteúdo pra você, você não pode perder. Eu já deixei o link aqui embaixo pra você participar. É grátis, totalmente de graça. Eu vou dar conteúdo. Pra quem já ir se cadastrando, inclusive aqui, já vai ganhar material antecipado, pra já ir estudando e já ir esquentando os motores. E nesse desafio, pra você que ainda não sabe o que vai acontecer, de novo, dia 15 de março a 20 de março, eu vou dar conteúdo pra você aprender a fazer vídeos que dão dinheiro rápido, que não precisa de inscrito. Muita gente fala, como assim, Petra? Vídeo que não precisa de inscrito pra dar dinheiro? Pois é, você vai aprender. Eu te garanto que você vai aprender a fazer isso. E vídeos que você cria e ele vai continuar te dando dinheiro daqui, ó, 2, 3, 4, 5 anos, sabe? Todos os dias. Então você vai aprender a criar dois tipos de canal. Você vai poder escolher um ou outro, ou começar com os dois. Pra você já começar a ter dinheiro e ver o retorno acontecendo, os inscritos todos os dias subindo. Fica comigo. Fica comigo nessa maratona, tá? Vocês vão curtir, eu tenho certeza. Muitos de vocês, inclusive, vão ser empresariados por mim. Porque a gente vai escolher alguns canais pra ser sócio. Se você não for escolhido, não tem problema, porque você vai sair dali com um negócio formado. Então você não tem nada a perder. Toca aqui agora, se inscreve. Deixa a gente saber que você já tá só esperando pra começar. Tô feliz demais em saber que você vai estar junto com a gente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar explicando o que são canais backstage, tá? Um resumo, uma coisa rápida pra você que não acompanha o que tá por favor. Porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui agora sabem o que são canais backstage. Backstage é o canal que você cria e você, o dono do canal, não precisa estar de frente pra ele. Ah, Petra, então são os canais dark. Não. Canal dark é um canal que você... Que é um canal backstage. Mas, por exemplo, ele não engloba todos os canais backstage. Por exemplo, um canal backstage pode ser um canal que o seu filho apareça e não você. Um canal backstage pode ser um canal onde sua mulher apareça. Você tá gerenciando ela e não você o dono. Um canal dark não é assim. Mas um canal dark também é backstage. Por exemplo, o Omelete é um canal backstage. Porque os donos não tão apresentando, são outros apresentadores. Né, pipocando a mesma coisa. Então, tem canais assim, fatos desconhecidos também é assim. Né, é um canal backstage. O dono não tá lá. E existem alguns motivos pra você querer criar um canal backstage ou um canal dark. Os principais motivos são, por exemplo, vergonha. A pessoa, às vezes, não quer aparecer em frente à câmera porque tem timidez. Não se dá bem com a câmera. Liga uma câmera, acha que tá falando em frente a um estádio. Totalmente normal. Isso acaba a pessoa, sabe, lidando justamente dessa forma. Eu, por exemplo, quando comecei o Inédia, comecei assim a aparecer. Eu tinha vergonha desse meu jeito elétrico. É verdade. Quem sabe da minha história, sabe disso, tá? Então, você pode ter timidez e não querer aparecer, sabe? Você, às vezes, não tem tempo. Você não tem o menor tempo pra gravar vídeo. Então, você contrata alguém pra gravar pra você. Ou você colocou o seu irmão, sua irmã, sua esposa, o seu marido. Alguém tá lá apresentando pra você porque você não tem tempo. Você tá fazendo outra coisa. Então, é mais um motivo. Você quer terceirizar as funções. Esse é o motivo de um canal backstage, tá? Ou porque você não tem condições. Por exemplo, você não tem equipamento. Você não tem cenário pra fazer um vlog, sabe? Você não tem câmaras, microfones. Então, você quer fazer algo mais backstage. Onde você só use uma captação de áudio pra você narrar só uma voz. Ou talvez um vídeo só legendado. Coisas que evitem você de gastar dinheiro no início. Também porque é mais prático, né? Porque basta você ter o roteiro e manjar de edição. Em alguns casos, não precisa nem de narração, né? Como eu falei, você pode ilustrar e só colocar legenda. Você não precisa nem dar a tua voz. Tem muita gente ganhando dinheiro dessa forma. Só com legenda. E lembrando, né? O principal é porque você não é o protagonista do teu canal. O trunfo não é a pessoa. Muitas vezes o ar do teu canal é o teu pet, o teu cachorrinho. Um produto, né? Às vezes o teu filho. Então, você tá livre pra você fazer qualquer coisa por trás dos bastidores. Ou seja, no backstage. Então, ok. Se você se identificou com alguns desses exemplos que eu acabei de falar. Eu vou te mostrar agora 5 ideias de canais que pagam muito bem, ok? E que qualquer pessoa pode fazer e começar a viver de YouTube. Vamos começar? Número 1, infantil. Bom, não preciso nem falar. Esse início é gigante no YouTube. A criança vai lá, fica pendurada, assistindo o mesmo vídeo várias e várias vezes. De como que a gente ganha dinheiro no YouTube? Com visualização. Se uma criança tá assistindo o mesmo vídeo várias vezes, você tá ganhando mais do que qualquer pessoa, ok? Ah, Peter, mas o pagamento do YouTube pra quem faz canal infantil baixou. Sim, isso é verdade. Mas o número de canais infantis disponíveis no YouTube também não cresceu tanto, né? Diminuiu justamente por isso. Com isso, a demanda é muito grande e a oferta é baixa. Com isso, o AdSense não tá baixando tanto quanto muita gente tá entendendo. E fora isso, tem muito mais visualização em qualquer canal sendo criado. E a gente não ganha dinheiro só com o AdSense em canal infantil. Você ganha muito com o Jabá. Você ganha muito com o Jabá. Só que se você deixar no automático, tá? Você pega aí, por exemplo, canais como Galinha Pintadinho, tem vídeos aí com bilhões de acessos. Então você vai lá, coloca o vídeo no automático e quando você vai perceber, esse vídeo já tá com milhões de visualizações. Acontece, ok? Acontece frequentemente, mais do que você pode imaginar. E é totalmente possível você fazer um canal infantil sem aparecer. Sabe? Com animações, músicas infantis. Só que se você for optar por fazer um canal infantil com animações, aí você vai ter um custo, né? Se você é um animador, beleza, vai ser o teu tempo. Se você não anima, você vai ter que contratar alguém que anime. E aí você vai pagar, mas o resultado vem. Mas é um investimento como qualquer negócio. Mas é possível você também fazer um canal com o seu filho. Com o seu cachorrinho, né? Com ele aparecendo. E talvez o seu filho ou o seu cachorrinho seja estrela do seu canal. Você só filma o seu filhinho brincando, não precisa nem falar nenhum idioma. Só rindo. Gente, isso vai pro mundo inteiro. Eu só quero que vocês saibam o seguinte, tá? São vários canais infantis, atualmente, liderando os rankings de inscritos e acessos. Como, por exemplo, Cocomelon, Pops Kids, Like Nastia, Toys & Colors. Tem vários outros aí. Eles estão no topo de mais acessos, mais inscritos. Não tem como você não conseguir ganhar dinheiro com isso. É o que eu falei. O grande segredo é que a criança assiste o canal várias e várias vezes. E são os que mais dão retenção. E você pode ganhar dinheiro com o patrocínio também. Muitas empresas procurando patrocinar o teu canal. Vamos seguir. Número 2. Curiosidades, mistério, ciência e tecnologia. Não é um nicho tão grande quanto o infantil, ok? Mais reduzido. Mas também dão milhares de acessos todos os dias. É um tema que todo mundo quer saber. Quem é que não é curioso? Todo mundo é curioso, né? O grande trunfo aqui é que você pode fazer um canal totalmente em inglês e pegar o mundo todo ou fazer o mesmo canal em três idiomas diferentes. Por exemplo, inglês, espanhol e português. Você vai usar o mesmo título, traduzido, é claro, a mesma thumb e o mesmo roteiro. A diferença vai ser apenas a narração que vai ser em outro idioma. Então vamos lá. Vamos lá. Você vai pegar, vai fazer um roteiro no seu idioma, em português. Fez o roteiro. Pegou de algum site bacana, uma lista lá bacana de curiosidade. Vai escrever o roteiro. Pronto. Tá pronto pra ser narrado. Ou pra virar legenda, né? Mais fácil ainda se virar legenda, tá? Eu prefiro narrado. Mas vamos lá. O meu canal, acredite ou não, que é um canal de curiosidade, eu mandei pra outra pessoa narrar. Lógico que a minha voz ia assustar. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Mas você vai ter o roteiro, manda pra narrar. Depois você pega, traduz esse roteiro, manda pra outro narrador que saiba falar aquele outro idioma, narrar. E você usa a mesma edição. Você só substitui o áudio. E você vai estar atingindo outros CPMs, outros valores. Gente, é dinheiro que não acaba mais. A verdade é essa. É que vocês não estão ligados como essa coisa de fazer multi-dioma tá dando muito mais resultado, tá? Vamos seguir. Número 3, games. Esse é outro nicho que você consegue fazer 100% sem aparecer. Só focando, só em gameplay. Sabe? Sendo com vídeos ou lives. E outra coisa, não precisa ser só seu. Você pode fazer compilados de games, de jogadas de outras pessoas. Tem muita gente fazendo isso, ok? Se você aproveitar o hype de lançamentos de games, por exemplo, você sempre vai ter acesso garantido. Viu? Visualizações garantidas, sempre. O grande trunfo do mercado de games é que você não precisa focar só em gameplays. Você pode trazer vídeos de notícias. Você pode fazer comentários em cima de alguns games. Você pode narrar grandes eventos de games. Você pode contar histórias de alguns games. É tema que não acaba mais, ok? Sempre sem aparecer. Só narrando. Pode fazer jogadas mais engraçadas. As melhores jogadas. Vamos seguir. 4, música ou clipes musicais. Calma. Eu sei que esse mercado é delicado e difícil de monetizar. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mercado que mais lucra e mais cresce no YouTube. Você quer um exemplo rápido? Quem é o dono do T-Series? Você sabe quem é o dono do Concealer ou do GR6 Explode? O T-Series é o maior canal do YouTube e ele é totalmente backstage. Os donos não aparecem. Mas, calma. Para você que não tem dinheiro para investir em grandes clipes, né? Em canais assim, porque eu sei que tem que ter dinheiro, você pode ganhar dinheiro fazendo outras coisas. Como, por exemplo, fazer remix de músicas, covers, versões, paródias de grandes lançamentos. Tudo isso você consegue fazer sem aparecer. Investindo só seu talento e tempo. Se você não quiser aparecer no teu clipe, você não aparece. Ou se você quiser investir em outra banda, fazendo paródia, você contrata uma banda só para fazer paródia. Você pode fazer também. E isso cresce, explode, fica uma loucura. Ainda mais se você está fazendo paródia de alguma coisa que está estourando naquele momento. Hypado, né? O grande trunfo agora, o grande trunfo do nicho musical é a repetição. Você escuta a mesma música milhares de vezes. E você tem a forte chance de estourar. Pode acontecer? Pode. Na maioria dos casos, não vai acontecer, eu não vou nem te admitir. Mas se aconteceu, parte para o abraço. Se esse mente vai ter um hit, provavelmente pode até sair em uma rádio. Pode acontecer. Mas não vamos contar com o ovo na bunda da galinha. Significa que se você tiver um canal fazendo paródia, fazendo covers, uma coisa que você chame vários músicos para fazer, você pode sim ter retorno financeiro disso. E se você fizer covers e paródia, você não vai ter problema com copyright. E número 5, cortes compilados e clipes de vídeos. Em relação a cortes, vocês conseguem imaginar milhares de canais que simplesmente bombaram em 2021. Os próprios canais de cortes dão muito mais views que os canais originais. Isso é fato. Esse tipo de canal é um pouco mais complicado para monetizar, para você monetizar 100%. Mas se você postar nos temas certos e não depender só da monetização do YouTube, você tem tudo para ganhar muito dinheiro, ok? Tem, por exemplo, o caso do Lux, do cortes podcast lá, que ele vende um produto meu lá dentro e está ganhando muito mais, fatura muito mais com isso do que com o AdSense. Mas, Peter, canais de cortes podcast não estão perdendo a monetização? Está. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a dica que eu dou, se você for fazer um corte de podcast, por exemplo, evita usar o conteúdo completo como ele está. Bota qualquer coisa em cima. Como assim, Peter? Uma frase, um meme, alguma coisa. Agrega, deixa aquilo um pouco diferente. Só isso. O YouTube não vai implicar se você fizer algo que está agregando a comunidade. Só pensa dessa forma. Pensa. Olha para aquilo. Fala assim, olha, eu estou agregando. Se você acha que você está agregando, manda ver. Confia no seu taco, né? E vai lembrar que essa ideia também se encaixa totalmente nos shorts. Você pode fazer cortes e clipes nos seus próprios vídeos e postar em forma de shorts e começar a crescer através deles. E dentro dos shorts, você pode, inclusive, botar um linkzinho para algum produto. Vender algum produto, ou seja, mais uma forma de ganhar dinheiro. Vale lembrar que você não precisa se limitar a cortes, compilados, né? Clipes em português, por exemplo. Abrir um canal de compilados com títulos em inglês, de vídeos engraçados, pegar milhares de vídeos no mundo todo, pô, vai te dar também um retorno gigantesco. E, galera, não esquece de deixar aqui embaixo o link para você participar do desafio YouTube Dinheiro no Bolso. Não perde, vai ser bacana demais. Eu vou te dar muito conteúdo passo a passo. Você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Posso contar com você? É de graça, vai perder o quê? Nada, só vai ganhar conteúdo e você vai sair dali com um negócio. Então, lembrando, deixei aqui embaixo o link para você continuar manjando desse assunto que a gente acabou de falar aqui embaixo. Não deixe de clicar, porque eu tenho certeza que vai expandir o teu universo dentro do YouTube, ok? Link aqui embaixo, na descrição ou no comentário fixado. Obrigado de coração. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve nesse canal, galera. Sempre comentando alguma coisa, sempre com dica. Todas essas dicas vão funcionar para você? Eu não sei, provavelmente não. Mas se funcionar uma, já estou feliz da vida. Já consegui alguma coisa, já consegui colocar você em outro universo alternativo. Então, se inscreve nesse canal, porque eu não vou te cansar até você ficar rico. Valeu, galera.